Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem, pois eu cansei de ter amor Agora você vai ver meu mal, você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem, pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal, você tinha tudo em suas mãos Mas não deu valor Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor Agora você vai ver meu mal Você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal Fiz sim, tudo por fim, não valeu de nada Enfim, tempo perdido pra mim, um amor ruim Dei sim, tudo de mim, por alguém que amava assim Tempo perdido pra mim, agora eu vou ser tão ruim Você tinha tudo em suas mãos, mas não deu valor Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor, agora você vai ver meu mal Você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada, agora você vai ver meu mal Quando você ama alguém, fecha os olhos pra não ver Que tudo era uma ilusão Mágoas e decepção, sonhos jogados no chão Outra vez meu coração Caiu nessa de tudo por amor Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor, agora você vai ver meu mal Você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada, agora você vai ver meu mal Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor, agora você vai ver meu mal Você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada, agora você vai ver meu mal Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo! Até mais, beijo!